Pego na gaita, canto esta melodia Me lembrando de um baile que eu fui há poucos dias Foi lá na serra em casa do Mané Romão E eu tinha um companheiro que era o meu irmão E o gaiteiro, um gaúcho resolvido Na gaita deu um tinido e já começou a tocar Tocou um shot pra dançar afigurado Com seus versinhos rimados já começou a cantar E uma morena do corpo enfeitiçado Deu uma olhada pro meu lado e já com ela eu fui dançar Mas meu irmão com uma moça de encargo